Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Uno! Boa galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso arquezinho E mais uma vez estamos aqui no país das neves, rapaz, todo mundo gelado, olha só E também aqui novamente com excelência Fala excelência! Fala pessoal, beleza? Bom galera, então no vídeo de hoje a gente vai tentar resolver um problema que a gente está tendo aqui Bom, vocês vão saber já já Eu estou pegando madeira Eu estou congelando Estou pegando pedra Porque a sua roupa é falsificada Não! Roupa do Paraguai Está escrito aí, Made in China É, mas pelo que o Jean falou Você continua sentindo frio, mas não toma dano, né? É um troço assim, né? Sim, é isso que eu percebi É, não é isso não, eu estou tomando dano aqui Sério? Aham Eu não estou, cara Porra, como assim vocês não estão? Aperta aí o negócio que vocês vão ver Eu estou tomando, mas é muito pouquinho Eu também, não dá nem para ver Então, mas você está tomando dano Olha lá Está descendo, descendo, não está tomando dano Caralho que não Não é aqui que perde um por vez Ah, mas perde 0.1 Ainda mesmo Já peguei umas sem madeira aqui Eu vou guardar aqui no Tá, eu estou pegando pedra aqui A hora que eu ficar pesado eu volto, cara Vamos lá Vai ficar pedrado, né? Eu preciso arrumar a minha tocha, cara Está... Ah não, dá para arrumar aqui Nossa senhora Que batucada é essa aí? Eu quebrou as pedras A madeira aqui, velho Dura para caramba, velho Está doido, nunca vi isso Eu estou quebrando as pedras tudo aqui O barulho, olha Olha os efeitos de quebrada Quebrou a pedra, vagabunda É, pedra dura, velho Está doido Isso aí é efeito especial da edição, né? É, velho A gente colocou um mod aqui Para deixar o Ark mais realista Olha que loucura Exatamente É o mod que nós estamos desenvolvendo, inclusive Exatamente, é Se você não sabe O possível do vizinho Em breve vai estar disponível Para você baixar no workshop Ai, eu estou pesado, Volta Qual vai ser o nome? Ai, vizinho 1.0 Vizinho 1.0 Vizinho 1.0 Exército Vizinho FDP 1.0 O mod é tão bom Que você exercita a sua voz Só isso que o vizinho bate Você tem que falar mais Isso aí é bom para Isso aí é bom para exercício de dublagem, tá ligado? Você tem que adivinhar onde o cara vai bater Aí fica falando Para ninguém perceber aqui É impossível Você não tem que sincronizar o barulho do machado com o barulho, tá ligado? Caraca Pum, pum, pum Pum, pum, pum Meu Deus, que batucada Isso aí é o efeito Efeito bosto aí Filho do Lodum 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 Lodum, Lodum, Lodum Deixa eu ver Eu estou ficando pesado nesse meu piteiro, mano Não, meu piteiro está pesado Está pesado, filho? Cara E esse cotoco de árvore no meio da floresta Parece player de pé, cara, te olhando, cara Que bizarro, velho É, eu vou levar aqui Eu estou quase ficando pesado Estou com medo de ele me pegar, velho Aí você... Olha só Piteiro Vai descer aqui Olha, a gente já ficou quietinha agora Mutou o mod, é? Mutou o mod, é? O mod está em beta test Eu entro de casa com... Cagando Não Sem o material Vou guardar muita coisa Cara, eu já estou meio pesado Então, devo estar com bastante pedra Deixa eu ver aqui Eu estou com... 124 pedra Essa roupa realmente pesa bem, viu, cara? Sim, eu peguei 60 madeiras aqui Estou me arrastando, mano Eu peguei 120 Não é normal Eu posso pegar até 240 por aí Então, essa roupinha aqui Está tensa, velho Ai, vamos Ué Nossa, só estou vendo o Chris jogando as coisas fora ali Eu não Não? Tem umas caixas pulando aqui, velho O Jean está limpando as coisas aí Ah, o Jean? Ah, tá Sai daí, ô vizinho da puta 1.0 É, ô... O mod O mod Quem quiser, galera Mod Olodum 1.0 Pode procurar Que vocês vão achar Dá uma batucada aí, mano Na parede aí Que... É, pega o cabo de vassoura e bate em cima Tá, ó Estou guardando aqui os materiais aqui Eu acho que precisa de tete também Não precisa, não? Sai da frente aí Tete Como assim sai da frente, cara? Eu sou uma... Uma lady, cara Caraca Lady Gaga É Lady Gaga Mano, eu ia falar uma coisa aqui Mas eu não vou falar, não Porque vocês vão me zoar Mas eu ia falar Mas de boa, vai Fala aí Ah, é porque eu sigo Lady Gaga No Twitter A galera me enche o saco Tá ligado? Nossa Ai, uma excelência Segue a Lady Gaga Ai, que viadão Viadão nada Viadão E eu segui o Rick Martin Nossa, eu fiquei pesado Carregando o estilingue, velho Nossa O personagem tá tão fraco Que eu tô carregando estilingue aqui Fiquei pesado Caraca Cara, tá bizarro aqui Isso escuro, hein, velho O mod deve tá monstro lá, hein, mano Que... Pois é Não voltou mais Tipo assim, o mod é esse, tá ligado? Você... Faz uns batuques Fica quieto É, fica quieto o vídeo inteiro Dá certo não, mano Desmuta esse negócio aí Deixa nós ouvir o batuque aí, ó O mod tá foda, velho Zona não, velho Sim, velho O pessoal gosta O pessoal vai à loucura Eu tô em desenvolvimento aqui, velho Trabalhando em teia aqui Pra desenvolver o mod, pô Olha aí, cara Tá louco Acho que é fácil, velho Ai, que viadão Filha da puta, cara É um tiro Filha da puta, velho Tem que deixar o pessoal ouvir O pessoal gosta dessa zoeira, mano É, é zoeira Olha aí, vocês veem E o pior é que ele parece Aquele seu madruga, tá ligado? A hora que você vai falar Ele começa a bater com tudo, tá ligado? É, mais ou menos isso mesmo, velho Nossa senhora Já mora do lado de uma construção Não, mora do lado de uma construtora Nossa, nunca teve tão alto como tá hoje, mano Sim, tá batendo em cima de mim Parece Eu acho que ele tá batendo em cima de você É O seu microfone tá muito... Tá batendo em cima de mim Ficou bem gay isso, né, velho O microfone tá com uma acessibilidade muito alta, eu acho, hein Ai, do lado aí Fecha a porta aí, ó Fecha a porta do bode, ó A porta do bode? Ó, tem uns águia voando aqui em cima dos nossos bichos, velho Vamos matar elas aqui antes que... Dá o instável aí, regula esse microfone aí, mano Tá monstrão aí, ó Não vai ficar mudo, não Uhum Sim Ai, ai, ai Vocês tem que ver o negócio aí, tava loucura Caraca Tô voltando pra casa Luta bem, 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 bem Deixa quase no zero lá, ó Já tocou alguma coisa? Mais, mais Se eu colocar mais, muta Não tem problema, pra mais Não, muta não Não tem problema, fica quieto Aí já diminuiu bastante, só que não Sim, cara, o mod é muito perfeito, velho É, vendo aí Tipo, um milhão de decibés, tá ligado? Agora melhorou? É Agora melhorou É melhorou, é porque ele parou Muita merda Meu Deus do céu, velho Ih, cara, o armário tá cheio aí, viu, velho Eu tô colocando aqui no Smith, ó Vou pegar o Hyde e colocar no Smith aí, cara Olha É, Smith, ó Olha ele me arrastando aqui, meu Deus do céu Nossa senhora Delícia, cara O cara tá tipo dentro da tua casa, né? Não, ele tá em cima no... Ah, ele tá em cima de você? Ah Pega um cabo de vassoura aí, mano Pega um treco aí, bate em cima aí na coisa, mano Ó, toca... Como é que é? Toca... Assim, ó Toca a campainha do mod aí e fala assim Ô, filho da puta de mod do caralho Vai dormir, vai cabrindo Olha isso, velho Oito e... Nossa, senhor Ó, bate lá Você não tem um negócio só bater em... É... Mano, se é comigo já pega aquele peso Aquele... Aquela barra de ferro Já bato em cima, já Dou, 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 dou Dou, dou, dou Caralho, tá caindo do prédio Ai, meu Deus Beleza É... Tem que... Depois tem que reclamar isso aí, mano Não pode não É, pô Reclamar com o domínio, né, velho Tá doido Pô, tão cedo assim de madrugada, mano? Pô, sete horas da manhã, caralho É, oito horas da madrugada nem que tá batendo Treito horas da manhã, velho Pois é, mano Que reclamar isso aí, cara Pode não Pode não, mano Tá doido Beleza, o barulho acabou Desligamos o mod, galera Olha só Agora vamos voltar aqui a concentrar Acreditar a poder concentrar Hum, acho que já dá pra fazer algumas ainda Eu tô botando tudo no Smith Vocês tão colocando no armário? Eu coloquei no armário até encher Tô colocando no armário, no Smith Em todo lugar Tá ótimo O armário encheu, velho Ai Que, que, que árvore dura Ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vamos lá, vamos mostrar por aqui Vamos lá, árvore dura Cara, toda hora eu tô com fome Vá pra PQB, velho Pedra Ok, é fundejo Já vou dar uma olhada na fundejo Se dá pra colocar ali Eu vou tirar os bichos daqui então Pra não atrapalhar Na frente Colocar isso um pouco mais pra cima Pera aí, eu quero ver Eu quero ver Tô indo Ok, vamos ver Deixa eu dar uma, fazer uma medição aqui Vai lá Vamos ver Oito Ok É, aparentemente Parece que Ele encurta A foundation, sabe? Será que dá pra colocar a parede? Cara, tem uma água me perseguindo Pode me ajudar? Eu não fiz nada pra ela, velho Ela é assim mesmo Onde você tá? Curta Tô chegando na base aqui Do lado aqui, ó, direito Ok Vindo atrás da silêncio, velho Tem que ir atrás mesmo Não dá Ai Já dá puta, velho Sobe num bicho aí e ajuda Tá fugindo? Deu ru Deu ru Deu ru, deu ru Calma, 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 calma Não, coloca nada não, Cris Ai Já coloquei antes, ainda bem Olha se você tá correndo da águia lá Faz uma parede É, agora foi Colocar aí agora Olha se você tem que colocar a outra Não Nessa porcaria dessa águia, velho Aí, ó, lixo Me persegue agora, ô Vé, pia Segue o espiteiro, vem O espiteiro que manda aqui, pô Já colocou já o negócio? Não vi nada Lá atrás Ah, atrás Olha que delícia, galera Quarto só pra mulher Hã? Não? Não, quarto só pra mulher Quarto só pra mulher Como assim? É privado Não, ficamos todos juntos É, que história é essa? Não pode não, hein Juntos e colados E apertadinho De mão dada De mão dada, claro Nós estamos numa viadagem forte hoje, hein Deus me livre Não, pô Não é nada É normal isso É, pô Eu tô super natural, cara Sim É tipo mod É tipo mod Super natural do jogo Isso são coisas que acontecem na vida de todo o canal do YouTube Uma vez na vida Uma vez na vida Infelizmente Tava tendo aquele concurso lá Do Ark lá Que dá prêmio pro melhor mod lá Então, isso aí, ó Real life Esse aqui é o mod do barulho realista Nossa senhora Mano do céu Eu tô achando que isso aí é de propósito, mano Eu também, velho Pelo ritmo das batidas É de propósito Toda vez que eu falo Bata esse pé da puta Não é, mano Parece o senhor madruga lá, pô Mano, vou par... Na hora de... Eu já sei, mano Na hora que você for pro treino Você já sobe lá Já uniformizado já, tá ligado? Já subo também É Eu quero saber O que é esse barulho aí? Que porra de barulho é esse aí, malado? Que porra de barulho é esse aí? Ai, caralho Não é que não Não é que não, né? Porra, mano É sério, mano Vamos bater... Vou dar um armlock nesse cara lá Ó, vamos bater lá nessa porra desse cara aí, mano Aí, vamos chegar lá já destruindo já Aí, bando É o seguinte, ó Nem em Minas é assim, hein, vagabundo Vai dormir É... Esse porra de São Paulo é muito folgado, velho Olha isso, velho Isso aí é... Ninguém bate assim em lugar nenhum, mano Sabe o que tá aparecendo? Aqui, escutando Não parece um martelo Não parece uma marreta Parece uma bolinha de pingue-pongue Caraca Juro por Deus Aqui é uma artelada, né? Parece mesmo Não, pra você... Mas é machado Mas é machado Mas é martelo, sim, cara Pra você ter uma ideia, velho O apartamento de frente tava fazendo batuca Agora é o de cima, velho Caraca Eu acho que eles combinaram, sabe? Ó, vou terminar o meu e esse eu começo o seu Foi uma pedra aqui no Smith, foi bem? Não tô conseguindo me mover Pedra? Tô indo Pesado aí, porra Sim Olha, ficou bom aqui, hein Falta só a parede agora, é? Não, faltam mais duas fundeiras, eu acho, velho Mais duas? Tem que colocar aqui pedra? É Por que mais duas? Pra colocar do lado aqui também, pra poder dar um... Um 360, sabe? Poder andar em volta de tudo Ah, pronto, já coloquei já Então beleza, vamos fazer mais aqui então Fazer as paredes, vai tudo bem É que aí fica igual no canto aí que a gente consegue contornar as ferramentas, sabe? Uhum Vamos fazer aqui Não vai dar pra fazer agora Caraca, o spitter do Chris tá muito rápido, velho Por quê? Ah, olha que malandro, tá com movimento speed Movimento speed? Isso, tô não, cara Tá não? Não coloquei nada, tem gente que tinha um saco pra colocar Vou colocar não Vou botar só sprint, velho Ô, sprint só... Estamina Ah, não, isso é natural dele, velho Sim, é Já vem com mais mesmo Ai, mano, tô muito pesado aqui, cara Olha, começou a chover pedra Caraca, é mesmo Olha o barulho dela, velho Caindo É, ó Tão, 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 tão Parece até martelo, olha aí É, caraca Esse barulho realista desse moto tá bom, hein Caraca, hein, galera Se cair um desse nosso cabelo, a gente já morre na hora É Então eu tenho que fazer like a Matrix Desviar de cada pedra que cai daqui Sim, hein, cara Por céu Trinta... Trinta pedra Ai, trinta pedra Precisa... Ah, duas precisava só, né Então tá bom, vou guardar Tem que aproveitar que essas batidas aí combina com o vídeo de hoje, né, cara Nós estamos construindo também É, pô Barulho da obra, velho Olodum, olodum, olodum 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 Tum, tchutu, tchutu, tchutu Você quer pedra ainda, Cris? Sim, mas eu quero que vocês coloquem tudo lá no Smith, mano Tá mó difícil de ficar aí pra lá e pra cá Sai da frente aí, ô Olodum Ô, ô, ô Ih, deu o outro Pedro Smith aqui Não Vamos ver O que que é aquele arc ali lá do direito da base? Tá, tipo, com todas as cores Hã? Tá com todas as cores, cara É o arc do Olodum É, virou a Chabahí agora aqui Eu não tô vendo nem esse arc, velho Deve ser o Rússio aí, viu? É, onde você queria que fizesse aqui não dá, tá, Gene? Não dá Será que não dá pra colocar nesse canto? Não dá Pê da puta Pô, que sacanagem, velho Daria até pra colocar, mas ele fica bem mais baixo Ah, não, então nem coloca, não Vamos ver aqui Aqui também não dá Ah, aqui não dá por causa da tocha É só remover ela Não, mas aqui já tá de boa, velho Hã? Aqui já tá de boa, já dá pra contornar lá dentro Já dá? Sim Ah, então tá, então não precisa lá do outro lado Tô ouvindo as ideias do diâmetro, meu Deus do céu Então remove esse outro aqui de cima já Isso, remove isso aí Ficou ouvindo as ideias aí, hein, bolando? Pô Vê se dá pra colocar agora aqui um móvel aí Vai aqui, né? Dificultando Não, não vou botar mais nada, não chega Vamos fazer logo o negócio aqui As ideias ruins aí, pô Vai buscar pedra, vai buscar pedra Vai buscar pedra lá Dá licença, minha gordinha linda Não, fô Sai daí, sua gorda, vagabunda Isso é imprestável É Fá baleia, mamute Mamute Fusca do avesso Fusca do avesso, como assim? Fusca do avesso? Esse pão do Pantanal tem um desligamento bem ofensivo, viu? Não, não é Pantanal Foi o que inventei agora Isso não é Pantanal, é criatividade Deve que é Pantanal isso, viu? Pedra, 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 pedra Nossa, uma pedra tá acabando muito rápido Ah, tem mais cem aqui Tem mais pedra no armário, eu acho Sim, cara, mas aí eu não consigo carregar lá pro outro lado, véi Cara Outra merda Sim, véi Sofrido Para de colocar essa porra no armário, seu vagabundo Eu não tô colocando mais, não Nem pedra, nem magia, nada Eu? Colocando o mesmo instinto Isso aí é a remanescente que tá aí Ai, meu Deus Consegui Cinquenta Cinquenta dá? Levanta cinquenta, cinquenta Ai Tudo isso pra fazer uma parede Sério, cara Essa roupa aqui é pesada, véi Nossa, tá louco Tá muito pesada, véi Eu tô conseguindo pegar o quê? É Setenta pedras a cada viagem, véi Eu também tô pegando um pouquinho Por causa dessa porcaria dessa roupa aqui, véi Não protege cacete nenhum também? Né? Nem é cem por cento, parada? Hã? A roupa é tipo Ah, eu não consigo nem pular Opa, que balança Fica mais pedra aí, ó Madeira Tete Flint Mais pedra Tete, precisa de tete Botou tete aí? Ai Tem um rex ali Coloquei o que eu peguei Ok Ih, acabou a madeira no meu fogueiro aqui, véi Tem que dividir aqui a coisa Tô levando, tô levando, tô levando Não divide, não Tem madeira aqui Pega aqui Não, eu tô levando, cara Meu Deus Ok Tem mais paredes aqui Pra voltar Deixa eu colocar Deixa eu sair, ó Tá precisando de mais o quê, Cris? É pedra ou madeira? Ah, pedra é um negócio que Sempre precisa mais, né? Gasta mais Vou continuar pegando pedra aqui, então Tá indo Tá indo muito lenta Tá indo muito lenta essa obra, irmão Vocês estão tomando devagar Vamos lá, acelera Louco, cara Você não tá ouvindo o barulho do trabalhar, não, véi? Você tá louco? Tá difícil aqui, velho É Um monte de obra tá pouca Olha lá Aqui Pronto Já fechou Quem tá ali atrás Agora Eu acho que eu já posso quebrar a parede já Pra Inclusive roubar o material da parede Aproveitar, pô É Como é que fala? Ai O que foi, já? Oi Um lobo aqui, velho Apareceu do nada Reciclando, né, velho? Podemos trabalhar aqui Vamos reciclar a parede Vamos ver Faltando um tete aqui, meninas Tete Tete? Ai, tete Isso aí com excelência Vamos lá pegar o tete Pô, tá faltando um tete Pra fazer argamassa aqui, mano Argamassa Olha só Faltou uma Faltou uma fundência Ó, ó lobo Sim, eu tô Tentando matá-lo aqui Mas é Bicho duro Capeta Acho que ele é Leva-se 390 Só pode Tentando de vida assim Ué? Pega esse obteiro aí, excelência Vem aqui pra trabalhar Mas não me deram o material Ah, de mim A carbundo Vou quebrar isso aqui, então Não quero pegar a tete, velho Não quer bater esse bicho aí, não Morreu Mata ele aí Pô, vou pegar aqui o material dele Aqui, ó Ah, aqui O casaco de pele Tá indo lá em cima dos piteiros Ai, meu Deus Eu tô sem estamina, silêncio Vai lá, rápido Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, cara Tô batendo no piteiro do Chris Como assim, mano? Vem aí, vem aí, vem aí Vem sair, Chris Como sair? Eu tô pesado, mano Não é assim Pô Morre, voar Morre Vagabundo, morreu, morreu, morreu Tem mais um? Ah, velho Tá de sacanagem Que não dá pra colocar o bagulho aqui Será que é por... Pronto, né, ô, Jean? Acendeu Ah, que susto Pegar a tete Pô, borra meu piteiro, hein Pô, aí não dá, hein Salvando seu piteiro aí, ó, Chris Tem que pagar a taxa agora Porra Achei de salvamento Salvamento, é Tô nem vendo meu piteiro aqui de dentro Ai, meu Deus Deixa eu ir lá O que vocês fizeram com meu piteiro Piteiro Salvamos ele da morte, Chris Tem o que nós fizemos com ele Era pra ele nem tá aí pra você conversar com ele Nossa Caraca O piteiro tava... Ele tava parado? Sim Tava, e o bicho tava metendo a unha nele, velho Eu sem estamina no meu piteiro Cheguei e apertei um... Olha aí, velho Girou 400 de... Nossa Senhora Coloquei pra me seguir Quanto de vida que eu tenho? Porra, pegou 400 de vida do bicho, velho Caraca, se fosse o meu, eu tava morto, velho Eu também Caraca, pô, piteiro Você tem que reagir, cara Você não pode ser tão passivo assim É, esse piteiro... Esse piteiro aí é só dar um peito lá Que já mata o lobo, cara Porra Ó, em seis dias do jogo Ou, sei lá Não, é em seis dias reais Pode demolir suas paredes aqui Olha essas bases do lado aqui Vou limpar esse treco aí, então, hein Eu acho que a gente vai poder demolir, porque... Ou construir em cima, porque, né A nossa... E a nossa? A nossa a gente tá usando, né, cara Tá usando... Não tá contagem, não? Eu acho que não Mas que esse treco mostra contagem quando o cara não entra no servidor, sabe? Toda vez que entra, reseta a contagem Ah, eu vou desmaiar Ou quando tá perto... Sei lá, velho Quer que te dê uma carne na boca? Não Carlinha na boca Isso não Isso não Tete, tete, tete Chegou Eu gosto de linguiçinha Nossa Ai, meu Deus do céu Foi mal, cara Eu não ia falar isso, não Foi mal Eu disse Desculpa Eu nem ouviu Isso aqui é linguiçinha Ih, 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 ih Entendi, mas tudo bem Tete, tete, tete Ai, meu Deus Tete, tete Tô com fome, cara E agora? Tete, tete Ai, eu desmaiei Hum, vamos botar a linguiçinha pra dentro É Não vou nem mexer, não, porque Perigoso Sim Por que que desmaiou? Fome? Pô, cheio de carne aí Não cheio de carne aonde? Me fala Deixa eu enfiar uma fruta em você Não Não quero fruta nem linguiçinha Ah, quase eu coloquei Não deu tempo Tem fruta dentro da armada aí Não tem tete aí, né, excelência? Eu coloquei tudo na smith, cara Não tem, não Caraca, eu coloquei mais de 200 lá, cara Como que não? Tete? Eu usou isso? Porra, não tem nada aqui Ô, louco, velho Ah, eu vou lá fora Porque vocês estão muito lentos Eu vou ter que pegar também Não, velho Eu pego, ó Quer ver, ó Muito vagabundo do meu gosto Deixa eu ver esse cara Você tá mexendo no meu piteiro Da hora Deixa o piteiro aí, mano Eu subi no meu É, piteiro, se outra vida Entrou na frente Aham Aham Eu tava lá quietinho, lá Tem um lobo aqui, gente Esse bicho já E tete nada, né? E tete nada, né? Picareta Eu coloquei 200 tete Pode ver no meu vídeo aqui, cara Olha aí Cara, achei dos tete Eu acho que você usou o tete Não viu, sei lá Tete invisível Tete invisível Tete invisível Tete invisível Tô até pegando com picareta aqui, ó É mais rápido Ah, hoje eu tô levando 100zinha ali rapidinho O lobo começou a tretar com o mamute Deixa ele lá Pô, tá cheio de lobo nessa floresta aqui, velho Olha Eu tô achando que nós estamos no lugar mais frio Da floresta Porque quando você vem um pouquinho mais pra frente aqui Ele fica frio com estrelinha Não frio com gelinho, sabe? E quando você chega na base Tá frio com gelinho, né? Deve ser tipo chuva, velho É, tipo lugar, né? É, você constrói Acho que o outro que você constrói fica assim Vai ser que nem lá no Pantanal, lá É tudo pegando fogo É Pantanal, rapaz Pantanal It's Pantanal It's Pantanal It's Pantanal Ó, não, agora é sério Eu tô com 115 téticos Tô levando já O que que aconteceu? Piteiro Matei mamute aqui Nossa, que susto, velho Tô pegando um ar Aparece aqui o ar piteiro Já se caga todo Ai, meu Deus Ai, meu Deus, meu piteiro Deu ru aí? Não, tá de boa Tá de boa aqui Ah, tá Eu que tava no lugar errado Blueprint de Simple Rifle E Blueprint de... É... Ah, não, é... Peguei... Blueprint de Munição de Rifle Pô, de novo, velho Joguei a minha fora Que eu achei desse treco Esse treco inútil Não fala isso, cara Que loucura Esses... Ardobas gabundas Aí já foi melhor Ah, vou fazer antes Tem que falar assim Sério? Olha Caraca Vamos dar uns tiros depois, hein, velho É Só falta pó, velho Eu tenho pólvora lá em casa Eu fiz pólvora lá em casa Deu ru, deu ru Agora deu ru Agora deu ru Coloca nada aí, não Nossa Uhul Tô quebrando a madeira Tudo ru Nossa Caiu a casa Nossa, ela caiu o servidor Brulheira, que loucamente Caiu a casa Ai, eu tô pesado Ok, coloquei aí Ah, tô com fome de novo Acho que eu tô grávido Você tá grávido todo dia, velho É É É que faz todo dia Nooo Cris aí, ó Me deixou em paz Agora Agora sim, pelo Põe um pijama aí, ó Ai, que susto Porta Vamos ver Muito susto É ali, agora tá pedra Agora faltando pedra Qual é que tá a pedra aí? Coloca a tete no smith aí Pode botar E pedra Tem pedra, não? Tem carne Pedra, não Ai, não consigo mover Botei tanta coisa Madeira Ó, 153 tete Coloquei aí, hein Isso, vai dar pra fazer Duas paredes É, não come minhas carnes Não, vagabundo Tô com fome aqui Morrendo Pô, acabei de colocar 20 carnes aí Ai, que susto Quebrando a parede Entendi, Cris É pedra ou madeira? Pedra Ok Pedra e madeira Pedra É Pedra 60 pedra Deu um uhu Cara, os uhu hoje Tão foda, hein É, tá 60 pedra por segundo, velho 60 tete por segundo Ah, mano Eu não consigo fazer ainda o teto Porra Teto precisa de quê? Teto precisa de muita pedra, né? É, muito mais Pedra, pedra, pedra Vamos fazer mais uma parede aqui Que provavelmente foi Reformar ali, né? A gente vai reformar A parte da entrada, né? Pode queimar mais baixa, né? Sim Coloca ela alta já Então tá Porque aí fica tudo no esquema só Vamos quebrar isso aqui Agora a gente tem que completar a casa, mano De qualquer jeito Não vai ficar no relento Sim Ai, meu Deus Será que dá pra completar? Atenção, senhores passageiros Estamos chegando em A base de neve com bastante pedra Preparar para descer Eu tô vendo um rex lá do outro lado da ilha, ó Matando os bichos turcos Ó, ó Agora já dá pra andar em volta, velho Olha aí Ah, eu vou sentir saudade Não, não vai, não Sim, pô Você vai ver Você vai superar tudo isso Você vai me ajudar a superar? Não Ah Usa fechadura Olha aí Olha só, rapaz Olha aí Falta só o teto agora Nossa Essa aqui é muito grande Essa base, cara Tão acostumado com aquela base pequenininha Tá tudo bagunçado aqui Mas tá bom É Tá tudo apertadinho Agora tá tudo espaçoso Só o teto, teto, teto Agora é muita pedra, mano Precisa de milhares de pedra Tô pegando pedra Tô pegando pedra Tumante pedra Alguém tô sem Ó, deu pra fazer duas aqui Já deixei uma sem pedra aí Vou pegar mais aqui já Oi, oi Quantos cês tão de peso? Eu tô... 140 Também tô com 140 E eu não consigo pegar muita coisa, velho É muito pesada essa roupa, velho É como se eu tivesse com o quê? 70 quilos É pesada mesmo, ó Eu tenho peso 190 Sou quase um mamute Será que quando a gente demoler a base dos outros Será que a gente ganha material de volta? Acho que ganha, cara Seria bom, hein? Seria bom também Seria os caçadores de base abandonadas Olha aí Vamos precisar de um... Diana Jones, velho Coloquei mais 100 aí Esse corte é completo, hein? Caraca, tá muito grande essa base, hein, cara? Pelo amor de Deus Olha só Eu tô pensando da gente fazer uma porta lá pra cima, hein? Pra gente pousar os piteiros ali embaixo Será que compensa? Sim, velho Pousar os piteiros ali em cima Que aí só a águia bate neles, né? Sim, só a águia Acho que ele diminuiu o... E o... E o... E o estilhanossauro, né? É Caraca, velho Coloca aquele lá sapão, Cris, sabe? Sapão? Qual o nome dele? Faz aí É hatch alguma coisa? Sei lá, deixa eu ver aqui Estruturas... Vamos fazer só mais um sale aqui Stone Cara, eu vou ter que pegar meu piteiro e procurar água, tá? Ó, fugindo do trabalho Olha aí, velho Não, velho Eu tô com sede, tô com fome Vai, desculpa Desculpa, ele é já da boleta, mano Olha que base bonita Olha aí Aqui as pedras aqui, patrão Onde que eu ia fazer a subida? Eu tô procurando, velho Como que chama o negócio? Ah, fazia ela no cantinho, Cris Atrás da fogueira Tá É, provavelmente não vai existir mais fogueira aqui, né? Deixa eu tirar depois Sim Ah, eu vou desmaiar, gente Ó, desculpa Vou pedir trabalho, velho Tô com medo de desmaiar Ah, tô aqui no piteiro, velho Pô, velho Eu não aprendi nenhum deles, Cris Você não sabe qual que é o nome dele, não? Pô, alguém tem frutinha aí? Tenho, tenho aqui Tem? Tenho, mano Chega aqui Daí em vez de eu... Vem cá, vem cá Tem que tomar água Eu como uma frutinha, hein? Chega aqui, chega aqui Stone Hat Framer Eu já tenho Chega aqui, chega aqui Chega aqui Tô vendo, tô indo Tô indo Ó, 150 pedras Tá na balha Não tô conseguindo entrar na casa, por quê, velho? Porque você tá gola Ah, eu desmaiei bem na porta de casa Puta merda Agora eu vou enfiar frutinha em você Calma aí Fica aí Não levanta, não Cadê? Olha Acesso Inventor Eu tô com medo que você silenciar morra, mano Remote Use Ó Resgatei, hein? Voltei à vida Olha aí Sabe por isso que eu tava bem quieto? Que é melhor quietinho, né? Ah Nossa Já sabe qual que é o esquema, já Meu Deus Fica quietinho Achou, hein, já? Achei, mas não achei a porta Vou colocar só Olha que burro, cara Eu tava com um frutinho aqui, velho Ou você que deixou comigo? Eu coloquei você Ai É, eu coloquei Olha isso Que bacana Agora falta a porta e a escada, não é isso? Sim Como que chama a porta? Você lembra, Cris? Ah, foi você que fez lá É, Enforced Wooden Door, não é? Enforced Deixa eu ver É só vim aqui em Craft Table Aí Ah, não, é a porta de cima, né? É hatch, não sei o que lá Wooden Hatch, vamos ver Hatch Ah, até que enfim, cara Eu tava mal inferno aqui Não é Engram Wooden Engram Wooden Catwalking? Não, né? Não, os catwalking é outra coisa É trapdoor, não é isso? Trap Não é? Isso, é trapdoor Você pode aprender aí, Cris? Eu tenho aqui Eu não aprendi Ah, você já tem o Madeira e fibra É o reinforced trapdoor Reinforced? Isso Ah, eu acho que eu não tenho, não Cara, eu vou lá pegar a fibra Você já aprendeu o primeiro nível Ainda não aprendi nem o primeiro Tá, então Deixa eu procurar É só escrever trapdoor Que aparece ele lá Pra você aprender Não, isso é Pra aprender? Ah, agora tem Tem, tem Busca lá também, né? Não, eu não sabia, não Vamos ver Trap Sou capitão Gancho Vamos ver Stone hatchframe Eu tenho que aprender Stone hatchframe primeiro Puta que pariu Ah, vamos ver Frame Cadê? Ó, isso aqui pega uma fibra cabulosa, hein? Isso aqui, window frame pra evitar Stone hatchframe também Metal cilindro Ok Vamos botar aqui Pô, vai começar de novo Ó, peguei quase 200 fibras Com o meu gancho novo Silencio é o mestre do gancho Capitão gancho Trap, 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 trap It's a trap Trap, trap, trap Cara, o que vocês fizeram aqui na casa Que eu tô conseguindo entrar de novo? Como assim, mano? Não tá entrando, cara Te juro de ficar pulando agora Tem, me dá U de fibra aí Você tem uma escada Fica subindo esse Tá gordo Não, deixa eu colocar o baú ali primeiro Vou colocar o quê? Então, deixa eu ver quanto custa de metal aqui, cara Então, eu ia fazer um baú Pra eu colocar aqui do lado, cara Deixa eu ver de metal Calma aí, Gê Vou fazer um baú? Pera aí, pera aí Põe tá não, Cê Calma aí, vamos fazer isso depois Vamos terminar de Colocar certinho Pra não dar nenhuma interferência Tá, eu vou colocar a fibra aqui no No baú Aí, ó 149 fibra Tete Wood O servo não tá funcionando O que eu preciso é aonde aqui Eu preciso pra metal Só aparece no No smith, né É isso? Acho que não É só escrever trapdoor Que eu acho que dá lá Deixa eu ver Trap Já prendeu ele? Sim, já aprendi Vai Vai Não, ele não aparece aqui, mano Eu prendi o de metal Não, aprendi? Vamos ver Ah, de metal, acho que dá pra colocar ali, não É o reinforce de trapdoor Ah, de metal não aprendi, não Não, eu só quero ver quanto custa, mano Relax Relax Relax, bro Sei lá o que ele tá fazendo Relax Você fica tranquilo Vamos ver Ah, não aparece aqui, velho Será que não é no smith? O que que aparece no smith pra fazer? O smith é as coisas de metal Tipo, parede de metal Fundeste de metal Por que que ele não tá aparecendo pra mim? Ah, tá aqui Nossa Tá tudo vermelho Eu tô viajando Cadê? O que que precisaria pra fazer? Oito sementes em pasta Pra fazer o bagulho lá E... Caraca, velho Que agoninha Aqui Ó, precisa de dez engote E quatro sementes em pasta Eu acho que dá pra fazer Eu acho que dá pra colocar ali naquele buraco, hein Será que dá pra... Será que funciona metal? Eu tô querendo aprender lá o pistãozinho lá, cara Eu tô achando que não funciona metal em coisa de pedra, Cris Eu acho que não funciona assim, mano Vamos testar Mas de qualquer forma a gente faz, hein Deixa aí Se tiver fácil de fazer, né Como é que chama o pilão lá, velho? Esqueci o seu nome dele Tô fazendo já Mortar e não sei o que lá Ok Coloca ele aqui a silenção Os materiais que eu tô fazendo já Pera aí, então eu vou fazer ele e você me mostra É, porque aí ia ficar... Ficar protegidinho ali, mano Metal, mas difícil Tá, aonde que é? Aqui é onde que eu tô, ó Onde você está? Onde o Jean tá ali, ó Eu tô, eu tô, eu tô aqui, ó Não dá pra colocar... Ah, dá Aqui, aqui, você vai fazer Não, é aqui, ó Aqui, ó Onde que eu tô, o plano? Aqui? Isso, no meio aí Isso Ilha de trabalho Cadê? Tem material aí? Eu acho que, ó Tem 31 queratim aqui no Smith, tá? É isso que faz o semente impesto Coloquei Tô colocando aqui Precisa de pedra agora Tem 57 pedras aqui Ah, mas não vai ter o metal, gente Só tem 5 barras Por que não? Tem 15 aqui? Aonde? Tem mais 5 barras aqui O Smith não tem 15? O Smith tem 5 barras, eu vi Ah, 5, verdade Tem 10 no total Tem... Onde tá os outros aí? Tá aqui no... Na Smith Coloquei tudo no junto Ah, você botou agora Sim Será que dá? Muito bem, ó Sim, é 10 mesmo que precisa A gente já testa se... Se funcionar essa trapdoor Se funcionar a gente faz na porta ali também Não, não dá 10 só por essa porta ali Então no futuro É, no futuro No futuro Um dia, talvez Não dá agora No momento, estamos limitados A pedra Nós estamos na idade da pedra aqui No gelo Ok E agora, saindo um trapdoor de metal Bolado Por favor Isso sim, hein, mano Permita que não precise do bagulho, velho Por favor Não, não Permita que dê pra usar Eu coloquei uma ponte de metal Num batente de madeira É É It's time Olha aí Hã? Olha Que bonito, velho Olha aí Tá funcionando Bolado, hein Caraca Agora falta só a escadinha Eu coloquei uma ponte de metal